Carinha linda, então, eu tô com um leve probleminha aqui porque eu comecei a fazer uma produção do BTS que acabou ficando um pouquinho grande, tipo 10 horas, né? É porque eu coloquei todos os clipes que eu consegui colocar em um vídeo só. Pra poder comemorar só aquele vídeo que fez mais sucesso no meu canal, eu sei que é um vídeo bem exagerado, de 10 horas, mas é só com os clipes e música deles mesmo, não é nada assim, tipo, eu falando um monte de coisa, não. E eu tava precisando tirar um tempo de dia pra descansar por causa que eu não tava descansando. Eu tava gravando vídeo, gravando vídeo, gravando vídeo e eu entrei em um colapso mental aqui. Agora eu vou dar uma descansada e amanhã eu acho que já dá pra fazer o upload desse vídeo pra subir esse vídeo pro canal. E daí já normaliza, daí já tem mais upload. É porque eu só não tô fazendo mais upload porque meu programa só autoriza um vídeo. E como eu já comecei a fazer desse vídeo aí, eu não deixei nenhum outro vídeo melhor preparado pra hoje, eu decidi fazer esse upload rápido aqui pra dar uma explicada pra vocês. Falou, galerinha. Até mais. Beijo, abraço, flag.